Música Você sabia que já é possível parcelar o pagamento de multas de trânsito no cartão de crédito? E olha, se o motorista optar pela notificação eletrônica, ganha até desconto. Quem explica é o diretor do Denatran, Elmer Vicenzi. Ele participou do programa Por Dentro do Governo. Foi um dos grandes avanços que o Conselho Nacional de Trânsito do Ministério das Cidades trouxe para a população, que é trazer para o pagamento das multas um dos métodos de pagamento mais utilizados pela sociedade, que é o cartão de crédito, cartão de débito. Através do cartão de crédito e débito, a população vai poder não só pagar à vista com ele, como também parcelar. Essa novidade cabe a cada órgão fiscalizador, já está disponível, eles têm que contratar os adquirentes com as diversas bandeiras e a partir que os órgãos de fiscalização forem avançando nas suas contratações, eles vão colocando à disposição da população e cabe aí mais uma vez a população cobrar para que cada vez mais rápido esse serviço, essa comodidade chegue para o cidadão. E quem faz a opção em receber eletronicamente essa multa também tem desconto na hora de pagar, né? Perfeito. Essa é uma novidade legislativa que veio, que é a questão da opção da notificação eletrônica. O cidadão que optar pela notificação eletrônica e abrir mão do seu recurso, ele pode pagar com 40% de desconto. Esse sistema, ele já está disponível, ele está em iOS, está em Android, é só baixar. Cabe ao Estado, aos órgãos fiscalizadores também fazer essa adesão, então mais uma vez aí a população cobrar essa adesão, mas em muitos lugares do Brasil já está disponível. É só visitar o site do SNE e ver se essa facilidade está disponível, uma vez que 40% de desconto realmente faz uma diferença para todos nós.